Heyo queridos amantes de Planet Coaster, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pig e estamos de volta com os boletins informativos agora recheados de assuntos pra gente poder falar. Então assim, vão ser alguns boletins informativos, não vou falar tudo nesse. Esse daqui vai ser especificamente sobre a ferramenta de caminhos e do que a gente viu lá na live da Frontier, que foi feita ontem, dia 31 de julho, e foi a live pra mostrar uma gameplay que foi muito superficial ao meu ver, poderia ter mostrado mais coisas, mas provavelmente vai ter mais deep dive, como eles chamam, de mergulho profundo no novo jogo. Então deve ter mais alguma live aí de demonstração de gameplay, vai ter também a Gamescom, que é o evento de jogos que vai ser na Alemanha, e lá vai ter uma demo pra galera jogar. Inclusive aqui a gente pode ver no cantinho Gamescom, aqui o jogo salvo, como Gamescom, porque vai ser provavelmente aí nesse save que a galera vai jogar. Eu peguei o vídeo direto do YouTube pra facilitar a nossa vida, a gente vai fazer aqui tudo ao vivo, digamos, eu não vou ficar fazendo corte no vídeo, a gente vai mexer aqui buscando os pontos que eu preciso pra falar pra vocês, e hoje nós vamos falar de caminho. De novo, que a gente já falou do que a gente cogitava, e agora nós vamos falar do que a gente viu, do que a gente sabe. E, ou, eu tô assim, vocês podem falar aí que eu sou puxa-saco, só porque eu sou apaixonado no jogo, mas, gente, eles simplesmente revolucionaram a ferramenta de caminhos em relação ao planeta Kocer e em relação ao planeta Zuko, tá? Muito mais ainda por cima que vocês podem imaginar. Eles mudaram totalmente tudo. Tudo. Claro assim, eles trouxeram coisas, jogabilidade dentro dessa ferramenta, mas eles transformaram tudo isso, cara. Nossa, mas tá coisa de louco. Pra quem tinha dificuldade de construir cenário, de fazer parque sem ser parque quadradão, de construir caminhos diferentes, de poder colocar em prática a imaginação, acabaram seus problemas, meus amigos. Inclusive os meus também, porque eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar caminho no planeta Kocer. Dá pra fazer coisas incríveis, mas não só com os caminhos. Você precisa aí de ajuda dos itens da Steam pra poder fazer a cobertura ali fake de caminho. Enfim, vamos então. Eu vou mostrar pra vocês como que tá essa ferramenta de caminho, porque a live foi toda em inglês. Eu não sou fluente em inglês. Eu tentei entender um pouco o que eles estavam falando, eu não consegui. E depois que a live acabou, que foi pro YouTube, eu peguei a legenda e assisti com legenda várias vezes. Fiz uma lista de coisas ali que seria interessante falar com vocês, que são praticamente tudo de novo que eles falaram no jogo. Mas é lógico, antes de mais nada, preciso lembrar vocês que like dado é canal abençoado, portanto, maceta o like. Deixa seu comentário aí com o que você tá achando das novidades. E também compartilha o canal com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Beleza, meus amigos? Se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade, porque agora é pura novidade, meus amigos. Pura novidade. Vamos lá. Vou dar um play aqui pra vocês darem uma olhada. Porque o que ele tá mostrando aqui agora, já vamos chegar aqui com a bomba, meu filho. Você pode simplesmente... Ó, a gente vê aqui que essa daqui é a ferramenta de caminhos. Esse aqui é o menu da ferramenta de caminhos do jogo. A gente tá vendo já de cara que o layout tá diferente. Não sei se isso aqui é pelo console ou se é pelo PC. Cada hora aparece uma coisa diferente aqui, não dá pra entender muito bem. Mas tá aqui o menu de caminhos. E a gente pode ver aqui que ele tem uma ferramenta... A ferramenta agora tem até nome novo, é, tá? Draw Tool, que é a ferramenta de desenho. Você vai poder desenhar o seu caminho. Se você tinha dificuldade de fazer um negócio ali mais redondinho, tá aí. Eles, com uma cajadada, meus filhos, eles macetaram foi tudo. Acabaram com os problemas de fazer caminhos curvos. E essa ferramenta é essa daqui, que tá mostrando aqui. Eu vou voltar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, 40 minutos. Deixa eu colocar aqui até a parte que... Ó, Draw Tool. Que é a ferramenta que ele vai selecionar pra fazer aquele círculo. Essa ferramenta aqui, eu já vou falar pra vocês que algumas coisas eu já sei. É a ferramenta de... É tipo um carimbo, cara. Ele te dá uma forma. Você pode, inclusive, aumentar a escala disso. Eu acho que cada ferramenta aqui que você escolher vai ter algumas configurações específicas. Mas essa do carimbo, se a gente vai ver, vai ter como você aumentar a escala de tamanho desse carimbo. Eu tô até perdido aqui, porque eu já tô falando coisas que eu não precisava falar agora. Eu tenho que... Vamos com calma. Vamos dar um play aí pra vocês verem a ferramenta de desenho. É muita empolgação, gente, porque tá lindo demais. Vocês vão ver o que eu vou falar ainda. Porque a gente viu, pra quem viu a live, notou isso daí. Mas eu tô aqui pra falar de novo. Olha aí. Olha aí. Você já fez sua praça. Lembra a dificuldade que a gente tinha? Ó. Fez a praça redondinha com a ferramenta de desenho. Aí ele veio aqui com a ferramenta como um zon lá de linha. E ele vai desenhar. Line Builder, né? Construtor em linha. Vamos ver. Olha como é que ele vai fazer o caminho. Olha isso. Que tranquilidade. Pronto. Fez. Tá feliz, Helena? Tá feliz, Helena? Era isso que você queria? E aí, cara? Cara, o interessante é que cada ferramenta dessa que eu falei tem um menu aqui embaixo. Então, na ferramenta de construção em linha, você tem o estilo da linha. Que é... Aí ele escolheu curva, porque aí você pode fazer curvas. Provavelmente tem ali o... O... Straight, né? Que é reto. Que ele vai só fazer linhas retas. Ele não vai fazer curvas. Não sei ali se tem outros... Outros... Itens ali, outras opções dentro do Line Style aqui. Mas tem o Terrain Style, que é o estilo do terreno. Aí tá no automático. Que provavelmente é como que ele vai se comportar junto com o terreno. Se ele vai fazer... É... Ajustado ao terreno. Se ele vai... Tunelar. Se ele vai... É... Só achatar. Entendeu? Acredito que seja isso. A conexão é como que ele vai se conectar aqui com o outro caminho. Ele tá aqui em forma quadrada. Pode ser que tenha arredondada. Eu não... Eu não vi isso. Não tem isso na live, se não me engano. Não tem. Então, pensa. Até a conexão do caminho vai ter uma opção pra você configurar ali e personalizar. Aí tem aqui. Line Width. Width. Não sei pronunciar essa palavra. E se não me engano é largura da linha. É a largura ou é o comprimento? Agora eu tô confuso. Comprimento é length. Length. E isso aqui eu acho que é a largura. Então, a largura da linha, que é a largura do caminho. E se vai ser um comprimento fixo a cada ponto que você clica e coloca. Acho que é isso aí. Câmera will follow. Que é a câmera que vai seguir com a medida que você coloca o caminho. Isso aqui também veio do Planete Cosser 1. Só tá diferente o layout aqui dessa funcionalidade de como que a câmera vai se comportar à medida que você constrói o caminho. Aqui tá angle snap, que é pra você fixar os ângulos, poder girar com ângulos fixos. Aí aqui tá desligado. Ou seja, você vai girar sem ângulo fixo. Aqui tá o comprimento do ponto. Então, provavelmente aqui sim é o comprimento do caminho que você vai produzir. Aqui é prioridade? Não sei o que seria prioridade. Não sei o que seria essa prioridade. E aqui embaixo? Se você vai trabalhar com altura. E qual altura que ele vai trabalhar. A cada nível de altura que você sobe, ele vai subir um metro. Acho que é isso aí que eu entendi. Então você vai poder fazer os seus caminhos muito mais fácil, gente. É extremamente intuitivo. É uma ferramenta de desenho. Quer ver? Vamos continuar. Ele tá pegando agora Classic Paths. Que acho que é os caminhos clássicos. Que vai se assemelhar muito mais a como era feito no Planet Coaster. O Draw Tool. E, ó, Stamp Builder. É tipo um print. Você vai printar um formato e esse formato vai ser o caminho. E aí aqui você tem as opções de formato. Quadrado, hexágono. Não, hexágono, gente. Que medo de falar errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hexágono. Aqui é o octógono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Eu despedi as contas. Entendeu, né, gente? Isso aqui só vai virar uma aula de geometria aqui. Eu vou passar vergonha. Então você escolhe o formato que você quer pra printar no chão. Aqui a mesma coisa. Terreno Style é como que o caminho vai se ajustar. É o terreno, acredito eu. A escala do tamanho desse formato que você escolheu. Stamp Grid. Eu acho que... Ah, Stamp Grid é estampar... Perdão. É estampar na grade, quer ver? Ele vai fazer agora, ó. Ele escolheu a escala 2. Ele aumentou um pouco o tamanho do quadrado. E foi estampando. E olha como que... Gente. O caminho simplesmente conecta um no outro. O caminho funde um com o outro. Olha isso. Ah, mas eu não consigo tirar aquele canto. Acabou. Só printar ali, ó. E você consegue unir os caminhos do jeito que você... Olha isso. Isso é inovação. Isso é cinema, né? Que fala. Isso é inovação, meus queridos. Isso é inovação na ferramenta de caminhos. Eu quero voltar aqui um pouquinho pra continuar mostrando pra vocês. Aqui é a escala. Point Snapping. Gente. Eu não sei o que seria isso. Agora sim de tradução. O Rotation Snap é alguma coisa em relação à rotação disso daqui. Tá desligado. E aqui pra trabalhar a altura também. Tá? Se vai ser... Se você vai querer ou não fazer um caminho com diferença de altura. Você pode ligar aqui. E aí provavelmente você vai ter algum botão que você aperta. Talvez seja o Shift ainda. Pra erguer ou abaixar o caminho. Bom, vocês viram aí que tem como fazer os prints também. Conectar o caminho um com o outro. Deixa eu ver. Ah, uma coisa interessante. Lembra que no Planet Coaster a gente fazia ali um caminho. E aí se a gente quisesse fazer uma decoração no chão. Como se fosse do caminho. A gente tinha que baixar item. Porque não dava pra sobrepor. Acabaram os problemas, meus queridos. Você pode agora criar caminhos sobrepostos. Texturas sobrepostas. Você pode desenhar essa textura. Vocês viram lá? Você pode desenhar. Você pode fazer caminhos fininhos. Que não importa o quão... Porque no Planet Coaster a gente tem até 4 metros. O mínimo. Até 4 metros pra caminhos comuns. E 3 metros pra filas, né? Você vai poder fazer a largura que você quiser. Olha aí que beleza. Ou então usar ali a ferramenta de print. Ou então usar a ferramenta de desenhar linha. Ou a clássica. E o mais louco de tudo. Eu acho que eu não mostrei aqui. Passou aqui. A gente pode fazer então as texturas. Isso aqui que eu queria mostrar das texturas. Você pode criar texturas sobrepostas. Em cima dos caminhos. Pra deixar o parque muito mais realista. E assim. Extremamente fácil. Não vai ter aquele problema, gente. De estar uma coisa e sobrepor na outra. Vocês vão ver. Eu vou falar disso ainda. Vocês vão ver como que é o processo de colocar brinquedos. Eu vou mostrar aqui porque tem a ver com os caminhos, tá? Mas deixa eu voltar aqui agora pra vocês verem. Que além de você poder fazer os caminhos de forma tão livre. Você vai poder aqui em cima. Ele deve clicar aqui. Olha, tem aqui ferramenta de pincel. Gente, imagina o que que é. Esse daqui pra fazer formatos geométricos também. Provavelmente. É muita coisa. Não deu pra ver tudo. Ó, a gente vai agora aqui. Ele vai clicar aqui. E o que que acontece? Nós temos novas texturas. E além de ter novas texturas. Meus amigos. Você pode personalizar a textura. A cor da textura. Deixar. Porque isso não podia no plano de cursa, né? A gente tinha ali aquelas texturas. E não podia mexer. Era aquilo e pronto. Acabou. Aqui você vai poder escolher. Como aquele é um mosaico. Ele separou quatro áreas de cores pra esse mosaico. Ali nos outros. A gente vê que é uma coisa mais homogênea. Mas ainda assim. Provavelmente deve ter opções de mudar a cor. Nem que seja só de um. Uma área, né? Seja uma área dessa aqui só. Que vai ser toda a cor do caminho. Aqui no caso. É todo ladrilhado. Então. Ele te dá a opção aí. De um com quatro cores diferentes. Olha aí que legal. Você pode mudar a cor. Da textura do caminho. Pra deixar personalizado aí. Do seu jeitinho. Você pode desenhar o caminho. Você pode pintar o caminho. Você pode pintar o caminho. Fazer caminhos erguidos. Também com muita facilidade. Tá? Vamos pular pra outra parte aqui. Que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui pelo próprio vídeo. Eu acho que aqui no começo. É agora, meus amigos. Agora vocês vão ver a inovação. Vamos aqui. Esse cara tá com um brinquedo novo aí. Que é novo. A gente sabe que não tem no Planet Cosser. Mas é esse o ponto que eu quero mostrar pra vocês. Que vocês se preparem. Tá? A gente tem aqui uma área. Que a gente consegue ver nitidamente. Que ele desenhou. Olha aqui. Ele desenhou. Com a ferramenta. Ele foi passando assim ó. Fazendo uma área gigantesca. Com menos de 10 segundos. Você vai fazer uma área gigantesca inteira. De caminhos. Uma praça enorme. E aí, meus queridos. Olha como que tá agora. O processo de construir brinquedos. De construir atrações. E de como que eles se interagem com os caminhos. Ele pegou o brinquedo e simplesmente colocou o brinquedo em cima da praça. Olha isso. Pode colocar, meu bem. Coloca aí pra gente ver. É porque eles estão na live, gente. Eles estão conversando. Os danadinhos. Coloca o brinquedinho aí. Colocou o brinquedo. Olha isso. O brinquedo tá funcional. Ele não tá com nenhum mood. Ele não tá bugado nem nada. Ele tá funcionando. Só precisa da entrada e da saída. Que a gente consegue ver. Ó. O brinquedo ainda não é acessível. Não é acessível. Para abrir o brinquedo você precisa colocar entrada. Colocar saída. E conectar entrada. Caminho de entrada. Bom. Eu tinha achado que não precisa disso não. Acho que só precisa da entrada. Porque eu vi eles colocando um ride na live. E não tinha fila. O povo tava fazendo a fila de fora. Assim, na calçada. Na praça. Enfim. Depois a gente vê isso. Então ele coloca o brinquedo ali. Você coloca a entrada e coloca a saída. Feito. Ele não vai colocar a entrada e a saída. Porque ele tá mostrando agora, nesse caso aí, os... As skins. Porque a gente vai poder decorar os brinquedos. A gente vai falar disso também. Novamente. Vou mostrar pra vocês também aí no vídeo. Todo esse rolê pra você... Pra gente conversar. De tudo que a gente viu. Eu vou separar em vídeos menores. Pra gente poder discutir em cima. Então vai poder assim, ó. Você fez sua praça. Jogou o seu brinquedo ali. Colocou a entrada. Colocou a saída. Acabou. Acabou. Tem que fazer mais nada. O brinquedo já vai estar funcionando. E pra você construir um cenário realista. Pra você fazer um caminho que preenche os espaços. Pra não ter que ficar... Porque você tentava fazer um caminho aqui em volta. Pra fazer isso. Exatamente isso aqui. Uma praça em volta. Você não conseguia no Planet Coast. Era extremamente chato fazer isso. Tinha brinquedo que você conseguia. Tinha brinquedo que não. E outra, o fato da fila também ser totalmente diferente do caminho principal, né? Lá no Planet Coast. Gente, tá assim. Eu estou nas nuvens com essas novidades. Nas nuvens. Tem coisa ruim. Eu já vi. Mas vamos falar das coisas boas primeiro. Olha, a gente consegue ver aqui que o brinquedo precisa de energia, ó. 53 unidades de energia. Então a gente vai precisar de geradores de energia. Pra disponibilizar energia, ele vai ser bem semelhante ao método... É igual ao método do Jurassic World, né? De ter energia. Bom, eu quero mostrar outra coisa aqui pra vocês também. Muito interessante que envolve os caminhos. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui tem a parte que eu vou mostrar mais tarde e a outra. Eu acho que tá pra cá. Quer ver? Quando ele adiciona a montanha-russa. E aí ele vai adicionar a montanha-russa. Vocês vão ver duas coisas legais. Novas. Aqui no... Deixa eu ver se é aqui. É aqui. E onde que tá a outra que ele adiciona? Gente. Deixa eu deixar passar aqui. Ele colocou esse projeto aqui. E... Deem uma olhada. Você... Ele não fez esse caminho de entrada e essa saída. Já veio no projeto. Então agora, dá uma olhada ali. Eu vou dar um pause pra vocês se repararem. Agora a gente pode salvar o projeto da montanha-russa. Com o cenário. E... Os caminhos. Isso não era possível no plano de força. Isso também tá incrível. Porque já facilita a vida de todo mundo. Pessoa que não quer fazer montanha-russa. Que quer fazer o parque com as coisas prontas. Baixa um projeto lá que ela achou legal na Steam. Não tem caminho. A pessoa tem que fazer o caminho. Aqui não, cara. O trem já tá tudo pronto. Ó. Você bota. E agora... Olha isso. Também que... Não é uma... Não... Já... A gente já pegou essa parte. Mas dá uma olhada. Como que tá mais simples. De você trabalhar a interação da entrada. E da saída do brinquedo. Com... A conexão com o caminho principal. De onde a galera vai vir. E por onde elas vão sair depois da montanha-russa. A gente tá vendo aqui a entrada. E a saída. Olha como ele simplesmente jogou. A montanha-russa. Em cima do caminho. E... Pronto. Ele não precisou conectar exatamente com a lateral do caminho. Olha aqui. Ele vem cá. E simplesmente jogou a montanha-russa em cima do caminho. E pronto. Pronto. Tá aqui. Tem corrimão. Tem tudo. Mas... Não tá bloqueado. Não tá dando bug. O negócio é... Ferramenta nova do jogo. De construção. A possibilidade de você fazer... Essa sobreposição de caminhos. E a galera... Né? Vamos ver... Se a galera vai entender lá, né? Os visitantes vão entender... Essa... Essa diferença, né? Que eles não vão ficar atravessando aqui. Passando por aqui loucamente. Mas... Olha isso, cara. Não tem como mais a gente falar que... É difícil fazer caminho, gente. Não tem como. Acabou. Caiu por terra. Principalmente... Pra galera que tá só reclamando, gente. Olha isso, gente. Olha isso. Isso daí... Isso daí é ouvir a comunidade. Todo mundo pedindo pra melhorar os caminhos. Igual todo mundo pediu parque aquático. É lógico. Tem muita coisa que a gente quer. Imagina se eles forem ouvir tudo, né? Não tem como. Mas tem coisas que são essenciais, né? Precisa ser... Certeiro. É aquilo e pronto. Não tem mais o que discutir. É melhorar e pronto. E melhorou. Você pode fazer... Inclusive salvar o projeto. Com os caminhos, cara. Com os caminhos. Isso é... Incrível. Você poder... Salvar com os caminhos. Exponibilizar com o caminho. Você já dá a sua cara aqui pra fila. Fica muito mais bonito o projeto. Já pronto. E muito mais fácil. Você vai ali e pega o projeto... Plouft. Literalmente Plouft. Você bota aqui, ó. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Você pode colocar toda essa montanha russa em cima. Pode, será? Em cima do caminho, pelo visto. Toda a montanha russa em cima do caminho. Vamos dar uma olhada agora nas piscinas. Porque as piscinas também tem novidade legal aí pra elas. Quer ver? Deixa eu achar o ponto aqui. A gente tá aqui agora na área aquática. Na parte das piscinas. E a gente tem aqui a praça principal, né? Toda essa área aqui. Que a gente não consegue terminar de ver aqui no fundo. E a galera tá passando aqui de boa. Tem as piscinas. Tem, às vezes, espreguiçadeiras. Os guarda-sóis. Muita coisa legal. E aí você quer pôr uma piscina aqui. Vamos expandir a nossa área aquática. Ou você desenha essa piscina. Ou você pega um projeto pronto. E pra pôr o projeto, gente, é igualzinho da montanha russa. E eu tava me questionando se a montanha russa poderia colocá-la inteira em cima do caminho. Porque dá uma olhada como é que é fazer piscina no Planete Concer 2. Você pega um projeto. Arrasta ali pro ponto que você quer. E... Lufth. Colocou o projeto. Você salvou o projeto ali da piscina. Com o toboágua. Com os guarda-sóis. E olha só. Você desenhou... Pelo que eu entendi. Ele desenhou um caminho. Fechou. Formou uma praça. Ele desenhou uma piscina. Fechou. Formou a piscina. Fez o... 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 O toboágua. Beleza. Juntou. O caminho. A piscina. O toboágua. E salvou o projeto. Junto com os objetos aqui, né? Já veio junto com o projeto. E salvou o projeto. E aí você simplesmente sobrepôs, cara. Um caminho no outro. Olha que legal o encontro de texturas. Como que a textura em volta da piscina é uma. A textura de caminho. Que a pessoa poderia... Que se... Ah, é que é ideal. Porque a gente sabe que placa aquática, por exemplo... Dependendo do material, esquenta muito. Então você pode fazer um material ali de madeira aqui no meio, por exemplo. Pra galera transitar. É visual, né? Porque isso não deve ter efeito no jogo. Apesar de ter efeito do sol sobre as pessoas. Mas não necessariamente com essa inteligência aí de que o chão também vai estar quente. Mas trabalhar textura, trabalhar cenário. Sabe? Você ter sua criatividade desbloqueada em vários aspectos, sabe? Inclusive em desenhos de textura no chão. E olha que facilidade, cara. Ele pegou o projeto e pôs. Pronto. Tá feito. Olha aí que bonito. Ali tem o dummy descendo, né? De teste. Ó, uma coisa que eu não gostei eu já vou falar. E eu não vou mostrar agora. Eu devo mostrar depois em outro vídeo. Mas o deslize das boias... Das boias, tá? Tá muito... Tá assim... Não tá fluido. Não tá suave. Eu não gostei. Opa. Não gostei muito. Gente, deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa assim sobre caminhos que são extremamente importantes pra serem ditas. Mas eu acho que eu já falei o principal, cara. Que é mostrar como é que tá a ferramenta ali dentro do jogo. Mostrar as novas possibilidades. Mostrar aí como é que é feita a adição de projetos agora junto com os caminhos. A textura de caminho. Então tá surreal, cara. Surreal. Eles mandaram muito bem com a ferramenta de caminhos. Tá incrível. Nossa, eu mal posso esperar pra criar, tipo... Olha, pensa. Essa área toda, você vai passando aqui o desenho. Encontra uma linha com a outra aqui de novo. Puf. Criou o caminho. Você vem cá e começa a jogar as construções em cima do caminho. Olha que lindo o lago. A água também tá bem mais bonita. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido aqui mais um boletim informativo. Agora, tudo que a gente trouxer é 90% das coisas. A gente vai ter certeza do que tá falando. Então vale a pena, mesmo que seja, igual eu já falei de ferramenta de caminhos, mas era especulações, né? Agora, tudo que a gente falar é com bastante certeza de praticamente tudo que a gente tá falando. E aquilo que eu não tenho certeza eu falo provavelmente, né? Eu devo usar essa palavra umas 500 vezes no vídeo. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Não deixa de dar o like aí. Deixar seu comentário. O que você tá achando aí das novidades. E se inscrever no canal. Compartilhe o canal com seus amigos. Chama a galera. Ajuda o Pig a crescer. E poder continuar me dedicando aqui a trazer conteúdos legais pra vocês. Beleza, meus amigos? Vou indo nessa. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo. Fui.